Ponte Preta Ponte Preta Ponte Preta de Paz Ponte Preta de Guerra Estandado e desfaldado Preto e branco é sua cor Ponte Preta vai pro campo Pra mostrar o seu valor Ponte Preta Inclamante Ponte Preta Emoção Ponte Preta gigante Raça de campeão Seu estado é um majestoso Seu nome uma glória Ponte Preta sempre e sempre Na derrota e na vitória És amada Ponte Preta Orgulho de nossa terra Ponte Preta de Paz Ponte Preta de Guerra Ponte Preta de Paz Ponte Preta de Guerra 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 Ponte Preta de Guerra